É o canal Aqui nós vamos fazer o azul marinho Começar a fazer o prato com banana verde Que é o prato típico do Caissara mesmo Põe bastante azeite Agora o coentro com alho Vamos pôr a cebola aqui Que já está ficando o alho Aqui antes de colocar Aqui é aproximadamente 6 cabeças de cebola Vou colocar o pimentão Vou colocar um 6 instrumental também Um pouco Agora vamos colocar o tomate Tomate pode Ficar também uns 6 tomate 6 a 8 tomate O tomate é sempre bom por mais Agora a gente deixa ele dar uma cozinhada Um pouquinho, refogar um pouquinho Para colocar o caldo do peixe Mas sempre O do peixe O do peixe é Com esse mesmo sistema aqui Cebola, tomate, mentão E a cabeça de peixe Pode fazer com cabeça de peixe mesmo Fresquinha Que dá um caldo muito bom É só ela pegar o gosto do peixe mesmo No caldo Agora a gente vai colocar o caldo do peixe Já deu uma boa Fervida já Boa cozida já no tempero Vou acrescentar o caldo do peixe Para pôr a banana Para cozinhar E esse caldo aqui Ele já está salgado Já Então Não precisa pôr O sal mais Daí vai a gosto também Só que esse caldo aqui Já está salgado Então a gente não usa mais o sal Agora nós vamos colocar a banana A banana É banana nanica Descasca ela antes E corta em pedacinhos E põe para cozinhar no caldo Lembrando A banana tem que estar bem verde Para escurecer o caldo Para essa quantidade aqui Nós vamos usar Cinco dúzias de banana É sempre bom Estar sempre dando uma mexidinha Para ela não grudar no fundo Aqui como a Nossa panela é grande Então o fogo concentra só no meio E por isso é bom Sempre estar mexendo Ó A gente agora A banana já cozinhou Vamos Dar uma Confirmada aqui Tá molinha já Agora é só Pôr o peixe para cozinhar Ó O peixe bom Ideal para fazer o azul marinho A gente usa aqui a garopa Mas pode usar também o robalo É um peixe muito bom E dá um gosto muito bom no azul marinho E para aquela quantidade ali Nós vamos usar uns Dez quilos de peixe Estou amassando a banana Para fazer o pirão do azul marinho A gente Dá uma amassadinha nela Não precisa amassar muito Que é para sentir os pedacinhos da banana no pirão Depois de amassada A gente mistura com a farinha Essa farinha a gente Põe um pouco de água Para ela não Empelotar Depois põe a banana E leva ao fogo Para chegar ao ponto De cozinhar a farinha Junto com a banana Depois tem que pôr o caldo de peixe agora Para chegar ao ponto do pirão Está engrossando A farinha engrossa muito rápido Então tem que estar sempre Colocando bastante caldo de peixe Vou pôr um pouco do caldo da banana aqui Para escurecer um pouco esse pirão Porque ele está um pouco branco ainda E é bom que o pirão fique um pouco escuro Vai aparecer bem com a banana Agora eu acho que esse caldo aqui já vai dar Se necessário pôr mais Agora a gente vai sempre colocando um pouco mais de caldo Chegando no ponto Porque a farinha vai engrossando Vai cozinhando Vai engrossando Engrossando Então está sempre aqui por mais caldo E esse aqui eu acho agora o suficiente Ele não pode parar de mexer Porque se não ele gruda no fundo aqui Vai ficar ruim Está sempre mexendo Sempre mexendo Não deixar ela engrossada demais no fundo Bom Agora a gente tem que ver o ponto do sal aqui Eu não pus o sal ainda Como a farinha cozinhou Agora eu vou chegar ao ponto do sal Aqui Uma panela grande Eu pus uma mão de sal aqui Como vocês podem fazer em casa Tem que pôr a gosto aí Estou fazendo bastante Então eu pus uma mão de sal Chegou no ponto do sal Agora eu pus uma salsinha Para pegar um gosto E dar uma decorada No pirão E agora é só mexer bem E agora eu vou pegar o sal